E aí galera, meu nome é Polaco, sou piloto de motocross freestyle e para uma manobra e um salto serem perfeitos eu preciso que minha motocicleta esteja em perfeitas condições preciso ter confiança na máquina e para isso eu uso chaves GEDORE porque são chaves de confiança bem-vindos à família, eu sou um 2HERO GEDORE é foda, o resto é brinquedo isso aí galera, a qualidade está aqui GEDORE, irmão, vamos fazer a manutenção aqui que essa é Nex Uhul, é nóis Cansaram de esquentar a cabeça com chaves ruins? Use GEDORE e pare de esquentar a cabeça